Música Entre os seis projetos de lei da pauta de votação da sessão desta quinta-feira, dois são de autoria do vereador Ciborgue. Um deles pretende criar na cidade o Programa Municipal de Incentivo ao Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras. O programa prevê ações de cunho educativo com a população, de modo a conscientizar sobre o descarte correto desses resíduos. O outro projeto do vereador prevê criar o Diploma de Mérito Mulher Cidadã Joseense. A honraria será destinada a mulheres que se destacaram em defesa dos direitos da mulher na cidade. Ainda faz parte da pauta a proposta do vereador Fernando Petite, que declara de utilidade pública o Grupo Espírita Casa do Chico, e o projeto do vereador Sérgio Camargo, que tem como objetivo autorizar a Prefeitura a transmitir as sessões de licitação pública ao vivo pela internet. Também deve ser apreciado pelos vereadores o projeto do vereador Dr. Elton, que prevê doação de prêmio à pessoa que denunciar crimes de corrupção que envolvam recuperação de dinheiro público. O vereador também é autor de uma proposta de denominação de rua. A pauta completa você confere no site da Câmara, na aba Sessões Plenárias. Música 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 Obrigado.